Para a sua empresa performar bem, para a sua empresa de fato ter resultado, ter caixa, lembra, o que faz uma empresa crescer é caixa, não é faturamento, não é vendas, é o quanto sobra de dinheiro no final do mês lá no teu caixa. Para você fazer isso, você tem que ter alinhamento de todas as engrenagens da sua empresa. Vamos pensar o seguinte, uma empresa, ela é uma máquina, ela não é uma engrenagem, ela é uma máquina que tem várias engrenagens ali dentro, então tem a engrenagem do produto, tem a engrenagem do preço, tem a engrenagem do marketing, a geração de oportunidade, marketing serve para isso, marketing gera oportunidade, comercial converte as oportunidades em contratos, negócios, dinheiro e o comercial 2, comercial 1, comercial 2, e o comercial 2 vende para os clientes que você já tem, que é uma outra engrenagem, então existem muitas, existe a engrenagem da entrega, da qualidade, do atendimento ao cliente, tem um monte de engrenagens, tem um monte de engrenagens, e essas engrenagens todas, elas tem que estar rodando em harmonia, não uma rodando a outra parada, uma rodando rápido, rodando devagar, não dá, elas tem que estar rodando em harmonia, todas elas, de maneira síncrona, e aí sim a sua máquina, ela roda justa, ela não roda quadrada, né, meio que um carro desbalanceado, né, não, a roda justa. Ela roda que nem um relógio, está ali, eficiente, é isso que você tem que buscar, a eficiência da tua máquina, só que para você fazer isso, você tem que alinhar essas engrenagens, se tiver uma engrenagem rodando muito rápida, e a outra muito devagar, você está perdendo dinheiro, investindo nessa engrenagem que está rodando muito rápida, sendo que tem uma outra que está restringindo todo o processo, porque aí é a etapa limitante, a engrenagem limitante, é onde você tem o gargalo, então tudo tem que rodar redondo. Agora, quais são, para falar de marketing, marketing vendas, quais são as engrenagens que você sempre tem que olhar? A primeira engrenagem é marketing, a segunda é comercial, a terceira é produção, então vamos entender cada uma delas. Marketing, eu já falei, marketing gera oportunidades. Tem muito empresário que não sabe para que serve marketing, marketing, ele, a meu ver, na minha opinião, eu sei que eu vou gerar uma polêmica aqui agora, vai ter um monte de comentário, que é isso, que absurdo que você falou, Conrado? Tudo bem, tem uma frase do Voltaire, Voltaire, se eu não me engano é dele, ou se é do Robespierre, não lembro, que é não concordo com uma palavra do que dizes, mas defendo até a morte o seu direito de dizê-las. Então, você pode não concordar com uma palavra do que eu vou dizer agora, mas você defenda, porque estamos em uma democracia, pelo menos por enquanto, uma democracia, o direito de dizê-las. O que eu quero falar, brincadeiras, a parte que eu quero falar é o seguinte, para mim, marketing é um fornecedor de vendas, ou seja, marketing serve vendas. Não é vendas que serve marketing, marketing serve vendas. Vendas, está tudo bem aí? Está chegando o lead bom aí? Não é assim, esses vendedores não sabem vender, esses caras são fanfarrões, não. Marketing serve vendas. Então, essa é a primeira coisa polêmica que eu vou falar, eu vou explicar por quê. Marketing tem quatro papéis, anota essa. Primeiro papel é escolher o público-alvo, para quem eu vou vender. O que é público-alvo? O público que tem a maior probabilidade de comprar de você. A gente vai gravar uma outra aula que vai falar disso. Escolher, encontrar, como assim encontrar, Conrado? Encontrar, onde que eu encontro ele? Ele está na 25 de março? Ele está numa revista, lendo a revista? Ele está no Google? Ele está no Instagram? Onde que ele está? Onde que eu encontro ele? Onde que eu coloco o meu anúncio na frente dele? Então, é encontrar, atrair, porque aí eu encontro, coloco o anúncio e ele fala, caramba, quero saber mais sobre isso. O anúncio tem função de atrair e aquecer, que é o quarto papel. Que é fazer o nível de consciência, o nível de interesse desse cara ser autossuficiente para ele falar, descobri que isso daqui é muito bom, realmente eu preciso disso. Fala para um vendedor ligar para mim. Tá legal. Então, esses são os quatro papéis do marketing. Então, o marketing, ele escolhe o público-alvo, ele encontra, ele atrai e ele aquece. Maravilha. Só que ele entrega esse público para o comercial. E daí o comercial vai fazer a venda. É lógico que se o marketing errar o público, o comercial não faz milagre. Não tem como. O público é não pagador. Não pagador, não viu valor no produto, é o público curioso, não tem como o comercial fazer milagre. Agora, quando o marketing entrega um lead bom, um público bom, com probabilidade boa de comprar, já previamente aquecido, o comercial tem que fazer a venda. Como é que você descobre, entre marketing e comercial, quem que está, de fato, fazendo, se a venda não acontece, quem é o culpado? Quem é o culpado? Eu não gosto dessa palavra, mas quem é ali que não está falando de trabalho direito? Você descobre a partir de uma coisa chamada pergunta de qualificação. Então, você elege um critério de qualificação, às vezes é difícil, tá? Para mim é mais fácil. O meu critério de qualificação é faturamento da empresa mensal. Então, abaixo de 10 mil, entre 10 e 30, 30 e 50, 50 e 100, acima de 100. Eu sei que a minha taxa de conversão em um determinado programa, que é um programa high ticket, ela é muito mais alta nas empresas que faturam acima de 50 mil. Empresas entre 10 e 50, eu tenho uma taxa de conversão alta num outro programa, mas não nesse programa aqui de cima. Abaixo de 10, a minha taxa de conversão é alta num programa mais barato, mas não nesse outro e nem naquele outro. Então, a minha taxa de conversão de uma empresa entre 0 e 10 mil reais mensais é 2,6% para o segundo programa que eu tenho. Eu sei qual é a taxa. Então, quando chega o lead, eu já sei qual vai ser a taxa de conversão, porque é um dado estatístico, eu tenho os indicadores disso. E não precisa ser nenhum criador do foguete, da bomba atômica para descobrir isso não, tá? Você vai no Excel, coloca ali quantos vídeos você recebeu, vê quantas vendas você fez para aquele público e descobre. E quanto mais dados você tem, melhor. Então, com isso, marketing serve comercial. A pergunta de qualificação é que fala se o lead está qualificado ou não. Claro, mas como que eu descubro a pergunta de qualificação? Você vai lá no comercial, o comercial é dividido em dois, comercial e comercial dois. Você vai lá no comercial um e no comercial dois e pergunta o seguinte, comercial, comerciais, né? Um e dois. Qual é o critério comum dos clientes que a gente tem? Qual é o critério mais comum? Ah, são homens, são mulheres? Tem tal idade? Então, por exemplo, o critério mais comum do empresário que contrata um dos meus programas é, primeiro, geralmente, 80% tem mais de 35 anos. 35 para cima. Ah, mas você não tem cliente de 25, 23, 24 anos? Pouquíssimos, pouquíssimos. Talvez seja porque eu mesmo tenho 48. Então, quer dizer, a identificação, as histórias de vida, a visão de mundo, casa muito mais com o cara que tem lá 35, 38, 40, 42, 35, 50, 60. Então, eu tenho, meus clientes são ali 35 mais. Segundo, homens ou mulheres? Meio a meio. E tem uma ligeira maioria feminina agora. Então, não dá para falar que isso é um critério, porque é meio a meio. Terceiro, tem empresa há quanto tempo? Três anos ou mais. Eu tenho cliente que tem empresa há 50 anos, 57 anos, terceira geração. A fábrica, por exemplo, de doces da vovó de São Lourenço, está na terceira geração. Aliás, tem a mecânica rainha, que também está, não, está na segunda geração, 52 anos da mecânica rainha. Então, eu tenho cliente que tem empresas há muito tempo, muito tempo. Qual a faixa de faturamento? Depende. Para imersão, eu tenho faturamento ali entre 30 e 50, 60, por aí. Para o Outlier, que é um outro programa, a média já é 40, 60, 80, tem empresa de... Isso mesmo, tá? Tem empresa de 3 milhões, tem empresa de 1, tem empresa de 800 mil, 400, 500, 300, mas não é 10. Raramente alguém que fatura menos de 10 está ali. Se está ali, é porque tem uma outra fonte de renda ou tem um caixa para montar um negócio, já tem uma experiência de negócio, está ali para já começar certo. Mas a maioria das empresas que faturam até 10 mil, o dono tem um prolabório de mil reais, 800 reais. Ele não entra nesse programa que é o Outlier, que é um programa de ticket alto. Então, eu tenho isso. Ou seja, quando eu pergunto para comercial, eu pergunto comercial, quais são os critérios comuns dos clientes que a gente tem aqui? Ah, são empresários, homens e mulheres, tem ali mais ou menos meio a meio, que tem em média 40 anos, que faturam na média 80 mil, 50 mil, ou 40 mil, dependendo do programa, ou então 120 mil. Ah, legal. Aí o que acontece? Eu pego essa informação que o comercial me deu, porque quem já comprou, vou lá no marketing e falo, marketing, sabe aqueles quatro papéis de escolher, encontrar, atrair e aquecer? Sabe o escolher? Eu já escolhi para você, o público é esse aqui, ó. Porque é quem compra. Você não vai anunciar para quem não compra, vamos anunciar para quem já está comprando. Então, é esse público aqui. E aí, marketing melhora a escolha de público e com isso entrega um lead mais qualificado para o comercial e o comercial aumenta a taxa de conversão. Então, tem ali uma dobradinha, marketing comercial, que é muito importante. Comercial 2, vende para os clientes que a gente já tem. Então, alinhamento, marketing, comercial e produção. Produção é entrega. Não adianta você gerar mil leads se o seu comercial só consegue absorver 50. Não dá, não tem como, é impossível. Claro, mas eles vão conseguir absorver mil. Eu falei para eles, vão mandar mensagem para todo mundo, manda por e-mail. Não vende. Cada, guarda essa, cada vendedor seu tem uma capacidade de atendimento limitada para dar um atendimento de qualidade e conseguir uma taxa de conversão razoável. A partir dali, a conversão dele despenca, porque ele vai tentar atender todo mundo. Só que se você entrega 15 leads para ele, a taxa de conversão dele é 8%. Se você entrega 45, a taxa de conversão é 3%. Porque ele vai tentar atender todo mundo, não vai dar atenção devida para ninguém e daí não vai conseguir fazer venda quase nenhuma, só para quem já está comprado. Então, é importante você ter essa calibração do comercial. Mas também não adianta você ter 40 vendedores e gerar 10 leads por dia. Não tem como, a não ser que você esteja vendendo, sei lá, avião, não sei. Mas, na maioria dos produtos e serviços, não adianta você gerar um pouquinho de leads e ter um monte de vendedor. Então, você está desalinhado. Seja comercial com relação a marketing, seja marketing com relação a comercial. Agora, se o teu marketing está alinhado com o comercial, não adianta você vender para caramba e não ter produção. Produção pífia, não tem produto, você não consegue entregar, não tem gente para cuidar de todo mundo, aí você vai queimar teu filme. Então, você tem que alinhar marketing, comercial e produção, os três. E é por isso que uma empresa, ela não consegue crescer 100% ao mês. Não sei que seja uma empresa que fatura mil reais por mês, mas uma empresa que está ali faturando seus 30, 50, 100, não dá para crescer 100% ao mês. A não ser que você tenha uma ferramenta, um SaaS, por exemplo, um aplicativo que você vai entregando para todo mundo. Mas, dependendo da empresa, a empresa é um restaurante, a empresa é uma empresa que vende tapete, que instala ar-condicionado. Não dá para crescer 200, 300% ao mês. Por quê? Porque você pode crescer muito o teu marketing, mas você vai ter que contratar comercial e ter que contratar gente para entregar. Ou então, você contrata muita gente para entregar, mas o marketing não está acompanhando, você está tentando achar o público ainda. E você não tem vendedor o suficiente. Ou então, contratar muita gente, mas não estão treinados. Então, marketing comercial e produção tem que ir crescendo aos poucos, equilibrando. Eu tenho um cliente meu, que é cliente ainda, ele está em uma situação bem complicada, não vou falar aqui nenhum ramo para não expor ele, que ele tem um marketing muito bom, um comercial muito bom, mas ele pecou na produção e daí ele não conseguiu mais entregar aquilo que ele vendeu, mas deu um B.O., como se fala, né? Nossa, ele está ali tentando se recuperar. Deu muito problema, mas muito problema. Então, os três pilares têm que crescer, todos eles mais ou menos juntos. E o seu papel como dono, o seu papel como gestor, é fazer com que esses pilares cresçam equilibrados e não um crescer muito e os outros dois ficarem para trás. Porque a empresa não suporta isso, você perde dinheiro à toa, ok? Se você gostou desse vídeo, dessa aula, então compartilha, pega esse link aqui, manda pelo WhatsApp, marca algum amigo seu, e vamos espalhar esse tipo de informação para que a gente tenha empresas mais lucrativas para mudar a economia desse nosso país. Você quer transformar a sua empresa em uma máquina de vendas para clientes pagadores e qualificados que não só vão comprar uma vez de você, mas que vão voltar a comprar várias vezes da sua empresa ao invés de você atrair aquele monte de curiosos que ocupam o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas, mas que não compram nada no final? Então, eu vou ensinar isso para você. Eu vou dar um curso online e ao vivo comigo de dois dias, ensinando exatamente para você o passo a passo para você criar uma máquina de vendas, para que você atraia um fluxo contínuo de clientes pagadores e qualificados e afaste os curiosos. Esse treinamento de dois dias comigo, ao vivo e online, ele vai acontecer em breve e vai ter um preço muito tranquilo para você pagar. Clica no botão que vai aparecer aqui em algum lugar dessa tela e a gente se vê do outro lado para você saber mais sobre isso.